Salve, salve rapaziada! DJ Ruiva aqui diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1. Estamos recebendo diretamente Caxias do Sul, MC CBR, a nova geração do funk. Certo, meu parceiro? Certo, parceiro. Da hora! Quantos anos você tem, irmão? Quinze. Quinze anos? Já curti o funk? Já, desde pequeno. E qual foi o MC que mais te inspirou? Desde pequeno eu escuto muito o MC Da Leste, gosto muito dele. Peguei do Caxeta também. Da Leste que eu produzi a última música que ele deixou na terra, é uma vitória pra mim. Eu quero já agradecer a todos os familiares do Da Leste, os fãs do Da Leste que se tornaram fãs do Gerrui porque eu produzi com o Gá a última música que ele deixou aí, 200 quilômetros por hora. Muito legal. Essas músicas aí que nós gravamos, você compôs. Conta aí um pouquinho da tua história aí, irmão. Como é que é Caxias do Sul que eu não conheço? Ah, é... É uma cidade... Bom, sinceramente, eu acho que é uma cidade normal, sabe? Eu gosto bastante de São Paulo, uma cidade bem grande. Você já conhecia São Paulo já ou é a primeira vez? Não, a primeira vez que eu vim era bem pequeno. Certo, certo. Mas eu via por foto assim, sempre achei muito grande, bem bonita. Legal. E qual que é o time lá que você torce lá? É Juventude. 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 Ah, o Juventude cansou de ganhar do Santos aqui na Vila. Mas ganhou e deixou o Santista tudo bravo aí, viu? Mas é isso aí, ó. Vamos estar lançando o MC CBR. Agora conta por que CBR. É... Kauan Bryan. Meu nome é Kauan Bryan. Ah, teu nome é Kauan. Como já tem um Kauan no funk... É, pesquisei MC Kauan, não ia dar certo. Aí eu vi Kauan e BR é os primeiros duas letras de Bryan. De Bryan. Teu nome é Kauan Bryan? Isso. É nome de artista já, hein? Kauan Bryan. Da hora. Vamos estar lançando aí no Spotify, Google Play, nas plataformas digitais. E também no canal do DG Ruivo e na página aí que já tem mais de 500 mil seguidores. Você que não curtiu a página lá, dá um like lá na página, meu parceiro. Você que não seguiu o DG Ruivo ainda no Instagram, pode ir. Seguir lá. Canta um pedacinho da música que nós vamos lançar com a B-Clip aí, vai. De meia a meia zero chavão, dando fuga nos botas. Tentaram que o pai piloto é fuga com a moto do piano. Se perde na minha rota, quero ver pegar minha meia zero chavão. E não tem nem sotaque do Sul, né, cantando. Da hora. Ó, mano, a câmera é tua. Quem quiser agradecer aí, fica à vontade aí, meu mano. Cara, primeiramente quero agradecer a minha família, porque eles sempre me apoiaram todos os dias. Mesmo pra ser jogador, que quando eu era menor eu queria muito ser jogador. Mas aí eu vi que eu não tinha tarinha de vir pro funk. E eles sempre me apoiando, sempre me ajudando de qualquer jeito. A família em primeiro lugar, né, Kauan? Claro. Primeiro lugar é a família, né, muito legal. Tá feliz, mano? Demais. Realizou a vontade aí, o sonho? Sempre, faz... Eu tive essa ideia de CMC no começo do ano. Eu tava pensando, aí eu mandei pro meu cunhado, minhas letras que eu comecei a escrever. Teu cunhado te deu uma força? Deu. Aí ele gostou muito e falou, tem que gravar agora, tem que gravar, porque senão se deixar esfriar a música, não estoura. E foi teu incentivo também. Sim. Entre os principais. Aí eu pensei, ah, por que não, né? Aí eu tava pesquisando, pesquisando e meu amigo, posso falar o nome dele? Eric Terres. Pode. Já agradece ele aí. Eric Terres. Tamo junto, irmão. Qual o nome dele? Eric Terres. Eric Terres aí, ó. Forte abraço pro DJ Ruivo aí, ó. Parceiro aí, veio aí, diretamente de Caxias, hein. É uns quilômetros pra chegar aqui, hein. É, nossa. Viagem cansativa. Mas valeu a pena? Valeu demais. Então tá bom, mano. Então é isso aí. Já deu, ó. Aguarda aí, MC CBR. DJ Ruivo, DJ Ruivo, MC CBR. Terror dos Mordinha. Fudeu. Pow!